Fala galera, pessoal do canal Dicas de Pescas Hoje eu vou mostrar para vocês uma dica de manutenção, ok? Então vamos para a vinheta Bom pessoal, como vocês sabem eu já faço a minha limpeza e lubrificação de carretilhas aqui Já deixei até o link para vocês aí quando precisarem de mim aí O serviço é garantido, tá? E até com a permissão aí do nosso amigo Rodrigo Ninomia Que cedeu aí, eu faço as imagens via WhatsApp Então o trabalho é feito online, tá? Eu peguei as imagens aqui, pedi para ele E a gente está postando aqui no canal para você ver como é que é o acompanhamento aí O dele foi feito uma limpeza e lubrificação e também uma manutenção, uma troca, substituição de uma peça, tá? Aliás, uma peça não, duas peças Então acompanha as imagens aí e precisando de mim aí, pessoal, é só mandar um WhatsApp para mim, ok? Curta as imagens aí Bom dia, meu amigo Rodrigo Tá aqui, eu tô lá aqui Tinha algumas peças para tirar o saldo O trabalho estava no olho, né? A situação que tá Aqui tá tua máquina novamente E o mesmo problema Aqui no gatilho Quebrou o camarada De novo De novo No mesmo lugar Completamente aberta Tá? Vamos fazer o processo agora Tirar o O lamentinho também para a limpeza Depois da limpar a geral Tirar essa peça fora Botar novo No lugar Beleza Vamos lá Aqui já tá lavada a peça Tá por dentro Deixando ele limpo Começar o processo de montagem Eu vendo essa parte aqui Então vamos lá Segunda parte Tá, Rodrigo, bom dia Peça nova colocada Agora a gente vai fazer o processo de montagem dela total, tá? Logo mais trocar essas longas de freio aqui Que é o que você deve estar sentindo um pouco Mas nada que interfere agora não Pode usar tranquilamente Beleza? Ó Pode ver que o outro também tá bem Fio diadinho Mas ainda dá pra usar Beleza? Ó Esse é o estado que tava por dentro da caça Aqui A água acumulou aqui Entendeu? O anti-reverso Acredito que não tenha dado pau ainda Que eu não vi Mas o teu rolamento Tá estourado Olha aí o estado dele Esse aqui eu tenho pra troca Tá? Beleza? Vou deixar até separado aqui Pra depois Ficar com as peças Que tão sendo trocadas aqui Mas vai ter que trocar Bom, o anti-reverso não deu pau não Mas olha só a sujeira Que tá saindo Olha só O rolamento é esse aqui Novo Tá, é zero Beleza? Quase pronto A limpeza do rolamento Pra fazer o fechamento dela agora Tá, Rodrigo? Contra o freio Eu consegui dar uma mexida, tá? Tá totalmente aberto aqui Que você me pediu Pra trás, tá? Tô segurando ele aqui Ó, ó só Tá livre, tá? Ó Livre, livre, livre Ok? Então não se preocupa mais com o freio Já tá arrumado Beleza? Rodrigo Ó Tá pronta, cara Bem mais light Mais livre Ó Soltinha pra ti, tá? Beleza? Valeu Bom, galera Então é isso aí Espero que tenham gostado Tá? Precisando tá aí O meu endereço Meu telefone Meu WhatsApp, né? Viu o WhatsApp Quem precisar fazer manutenção Em carretilhas Molinetes e varas Só entra em contato Ok? Deixa o joinha aí Tá? Não se esqueça de curtir E se inscrever também no canal, né? E também Dá uma olhadinha no nosso grupo de pescas aí Dicas de pescas Só mandar mensagem pra mim no Facebook lá Que eu adiciono você aí Ok? Um abraço, galera Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri